No bairro Jardim Veracruz, em governador Vladares, um homem de 52 anos, ele foi morto com pedradas na cabeça. Falei há pouco aqui, ó, que a polícia faz a operação pra prender a arma. Como é que você vai supor que o sujeito tá pegando uma pedra pra matar uma pessoa? Como é que você vai pensar isso? O crime aconteceu na noite desse domingo, né? Conhecido como ontem. É, aí. Jardim Veracruz, morto com pedradas na cabeça. A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes dessa ocorrência. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha. É, Nico, uma situação bem difícil, né? Esse fato triste foi na rua Dom Manuel, no bairro Jardim Veracruz, aqui em governador Vladares. Aconteceu na noite de ontem, né? Os policiais foram chamados pra atender essa ocorrência, né? Recebeu denúncias anônimas afirmando que um homem estaria caído em frente a um lote vago, próximo à caixa d'água, ali do bairro Jardim Veracruz. Chegando lá, então, eles se depararam com uma vítima, o Marcelo Martins Rocha da Silva, que tinha 52 anos. O Marcelo, ele tinha bastante ferimento na cabeça e tinha também alguns machucados pra baixo um pouco do joelho. A polícia, né, afirma que a principal forma, né, a principal arma utilizada pra esse homicídio teriam sido algumas pedras. Mas quem vai contar pra gente mais detalhes a respeito dessa ocorrência é o tenente Leandro, o tenente Leandro da Polícia Militar, Leandro Abrantes. Ele que acompanhou e ele vai trazer detalhes pra gente. Nico, vamos ouvir. Recebemos informações, né, que havia uma pessoa caída aqui no local, no terreno baldio. E aí constatamos que trata-se aí de uma vítima do sexo masculino com sinais de violência na cabeça. Os militares que trabalham aqui identificaram já a vítima, né, já tem passagens policiais e envolvimentos com drogas, né, com uso de drogas. E também crimes contra o patrimônio. Agora já estamos fazendo as diligências com o intuito de localizar os autores do crime. Aí, Nico, acabamos de ouvir o tenente Leandro Abrantes, né, que estava frente aí dessa ocorrência. Ainda de acordo com a polícia militar, com a ocorrência passada, a vítima, o Marcelo, ele teria algumas passagens também por furto. E possivelmente essa seria uma das motivações, né, desse homicídio. A polícia investiga essa linha aí também, né, dessa motivação. Ele teria sido ameaçado, né, por ter furtado alguns locais lá. Então a polícia também trabalha com essa linha de investigação. A perícia, né, que esteve no local, apreendeu algumas pedras que estavam lá, duas pedras. Também foram levadas lá para serem investigadas, para saber se foram realmente essas as armas do crime, utilizadas aí para matar a pedradas o Marcelo, né. Marcelo Martins Rocha da Silva, de 52 anos, Nico. É, como é que pode ter a traga na cabeça da pessoa, né. Meio cruel, né. Já tem a qualificadora de cara aí, né. E sem contar que pode ser já até emboscada, né. Vai chegar nisso aí. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Gente do céu.